Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Hoje estamos iniciando a leitura e estudo do livro de Atos. Este livro conta a história da igreja apostólica. No capítulo 1, Jesus Cristo nos deixou a missão de expandir o seu reino. E como é que nós vamos cumprir essa missão? A resposta está no versículo 8. Quando o Espírito Santo descer sobre nós, receberemos poder e seremos suas testemunhas no lugar onde moramos e também nos lugares mais distantes da terra. Este capítulo também afirma uma verdade muito importante. Jesus Cristo virá de forma visível e de forma pessoal. Outro tema importante é a substituição de Judas. Foi feito um sorteio para escolher entre José e Matias. Sorteio, na verdade, naquela época, era um processo usado para consultar a Deus, a fim de saber qual vontade dele sobre algum determinado assunto. E você sabe, foi escolhido Matias. Na leitura de hoje, nós aprendemos duas reflexões ou duas lições muito importantes. Primeira, só poderemos cumprir a missão deixada por Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, devemos orar pela presença e atuação do Espírito Santo em nós todos os dias. Lição número dois, para tomar decisões sábias, precisamos consultar a Deus. Hoje, nós temos em nossas mãos a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Ela serve como a nossa guia e como a nossa orientação. Este é o registro da vontade de Deus. Por isso, leia, estude, medita na Palavra de Deus todos os dias. Você tem feito isso? Que bom! Que o Senhor abençoe você no dia de hoje, você e a sua família.